Eu me lembro muito Eu me lembro muito bem A primeira vez que te olhei E nos seus olhos eu encontrei A ternura que eu desejei Eu nunca vi igual No céu então uma estrela brilhou E eu escrevi essa canção de amor No seu olhar eu podia entender Que esse amor é pra valer Não importa o que vão dizer Conseguiremos vencer De momento enquanto eu viver Te amarei, prometo a você Eu só quero te dizer Só quero te dizer Que eu não vivo sem você Eu me lembro muito bem Eu me lembro muito bem A primeira vez que te olhei E nos seus olhos eu encontrei A ternura que eu desejei Eu nunca vi igual No céu então uma estrela brilhou E eu escrevi essa canção de amor No seu olhar eu podia entender Que esse amor é pra valer Não importa o que vão dizer Não importa o que vão dizer Conseguiremos vencer De momento enquanto eu viver Te amarei, prometo a você Eu só quero te dizer Só quero te dizer Que eu não vivo sem você Eu sempre falo Não importa o que vão dizer Que eu não vivo sem você Obrigado.